O que você andou fazendo, Joyce? É por minha culpa que o Carlos está fugindo de você. O quê? Você perdeu o Carlos por minha causa, mãe. Por minha causa. Como assim, Joyce? Como é que você poderia ter feito uma coisa assim? Eu fui no consultório dele, mãe. Mãe, naquele dia que a gente brigou por causa do CD que o Caim me deu, que você jogou o bilhete na privada. Você lembra, claro, mas o que tem isso a ver? Eu estava morta de raiva de você, mãe. Eu queria te magoar de qualquer maneira. Mãe, eu queria te contar isso há tanto tempo, mas eu não tinha coragem. Você vai me odiar. Joyce, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada. Te odiar por quê? Porque eu fiz uma grande bobagem, mãe. Mas eu juro que eu não fui lá procurar o Carlos por causa disso. Eu não fui falar disso. Disso o quê? Eu fui lá, mãe, procurar o Carlos para falar do que você tinha feito comigo, que você tinha mexido nas minhas coisas, lido o bilhete, jogado fora, enfim. E ele me achou um monstro, é isso? Uma mãe desnaturada, que não respeita a individualidade da filha, ficou decepcionado comigo a ponto de se afastar de mim? Não, mãe, não é nada disso. E no meio da conversa eu soltei sem querer. Mãe, eu juro para você que foi sem querer. Eu não planejei isso, estava na minha cabeça, saiu sem querer. O Carlos mesmo disse. Eu falei que você... estava apaixonada por ele. Eu não acredito, Joyce. Você não fez isso comigo. Eu fiz, mãe, eu fiz. Eu sei que eu sou uma burra, eu sou uma cretina. Mãe, eu quis morrer depois, mas eu falei isso. E eu ainda falei mais. Eu disse que achava que ele também estava gostando de você. Por quê, Joyce? Você me detesta tanto assim? Por quê? Eu só tentei te proteger do Caio. Foi porque eu rasguei o bilhete, joguei no vaso. Você vai no consultório do Carlos e disse... Eu só queria te proteger. Não é que eu vou te mostrar. Aqui, vem cá, que os amigos estão aqui. Essa aqui é a Vandinha. Acho que é o tanto fala. Fábio. Você é a garota dele, Soninha? Poxa, cê daí. Cara, cara, assim você é muito mais bonita que na revista. Ai, eu estava horrível naquela foto. Gorda. Imagina, gorda. Tudo no lugar. É isso. Você quer briscar alguma coisa? Eu pego pra você no balcão o que você quiser. É muito mais rápido. Obrigada, tá? Mas eu não quero abusar. Já vou tomar um chopp, que já é uma extravagância, pra quem está de dieta. É inacreditável como hoje em dia as pessoas só pensam em dieta. Isso virou nóia. Eu acho o fim. E os prazeres da vida, onde é que ficam? Tem tanta coisa na vida que dá muito mais prazer do que um prato de linguiçinha. Eu não posso entender, eu não posso entender como é que você fez isso, Joyce. Eu não consigo acreditar. Mãe, desculpa. Por favor, não fica assim, mãe. Por favor. Uma atitude feia, pequena. Que é uma deslealdade tão triste, Joyce. Lealdade, meu Deus. Um sentimento tão importante, tão essencial, fundamental na vida das pessoas. Entre amigos, entre mãe e filha. No trabalho, até entre marido e mulher. A lealdade é mais importante do que a fidelidade. Trair a confiança de alguém. Expor o que uma pessoa tem de mais íntimo. Ninguém tem esse direito. Eu sei que foi horrível. Mas na hora da raiva, a gente perde a cabeça. Você queria me dar aquele tapa? Queria? Ah, agora você vem me falar do tapa? Vai ser assim, é? Toda vez que você se sentir acuada, você vai jogar aquele tapa de volta na minha cara. Não, mãe, por favor. Você só tá piorando as coisas. Mãe, por favor, eu não tô falando isso pra você se sentir culpada. Não é nada disso. Eu só quero que você entenda um pouquinho o meu lado, que a gente pode perder a cabeça. Eu sei que eu fiz uma coisa muito errada. Eu senti muito remorso, mãe. Agora isso serviu de lição pra mim, mãe. Eu sei que eu vou ter que me controlar melhor de uma próxima vez. Você estragou tudo. Amizade que tava começando de uma forma tão espontânea, tão bonita. vim, mãe.